Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. No episódio desta semana eu vou ajudá-lo a si desse lado a responder à pergunta talvez mais difícil que nós podemos fazer a nós mesmos. Quem sou eu? Esta é uma pergunta que não é tão linear quanto possa parecer. E eu acredito que saber a resposta para esta pergunta de uma forma individual, ou seja, nós na nossa vida termos consciência plena de quem somos na nossa verdadeira essência, eu penso que é fundamental para não só conquistarmos equilíbrio no presente, mas também caminharmos com firmeza em direção ao futuro desejado. Se é a primeira vez que chegue a este canal, este canal é dedicado sobretudo ao estudo sobre sucesso e lei da atração. E este canal tem sido sempre um canal de suporte a todos os meus leitores. E a todos os meus clientes privados, todos aqueles que fazem sessões de mentoria online comigo, a primeira pergunta que eu lhes faço quando inicio o processo é sempre, quem é você? E confesso que aquilo que é a primeira reação das pessoas é dizerem, não sei, eu nunca fiz essa pergunta. E depois muitos começam a associar aquilo que eles são, ou seja, aquilo que os define, com a sua profissão, com aquilo que é a sua postura profissional no mundo corporativo, com aquilo que é a sua postura pessoal na vida privada, com aquilo que é a sua maternidade ou paternidade, com os filhos, com a família, com aquilo que são os atos ou gestos sociais para com aqueles menos favorecidos. Mas na verdade, nunca tenho uma resposta clara. Quem sou eu? E acredito que torna-se válido neste canal trazer nesta altura do campeonato, ou seja, numa altura em que nós estamos numa fase de conteúdo cada vez mais profundo, não conteúdo popular, mas conteúdo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. O meu objetivo no canal não é trazer vídeos que se vão tornar virais e que vão, de alguma forma, trazer milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares de visualizações. Isso para mim, muito honestamente, não me diz nada. O que me diz muito e que eu tento fazer todas as semanas é impactar a sua vida. Você que todas as semanas segue o meu trabalho. Então, este vídeo vem numa altura em que realmente nós vemos o mundo à nossa volta cada vez mais distorcido, os princípios todos trocados e que faz todo o sentido nós pararmos e fazermos esta pergunta. Quem sou eu? Eu acredito que aquilo que é a resposta para esta pergunta está muito relacionado com aquilo que nos define. Então, nós podemos fazer aqui uma segunda pergunta. Nós temos a pergunta principal, que é quem sou eu? E teríamos aqui uma pergunta secundária, que é o que me define. Infelizmente, eu acredito que a grande maioria da população mundial permite que sejam os fatores externos, ou seja, aquilo que lhes acontece nas suas vidas, que os defina. E eu não sou exceção. Eu, durante muitos anos, deixei que as pessoas à minha volta, seja num ambiente profissional, seja mesmo num ambiente de relações pessoais, seja de amizade, seja na área conjugal, que me definissem. Ou seja, eu fui sempre tentando viver para agradar aos outros e pouco ou nada preocupado em agradar a mim mesmo. Isto vem a ver também com aquele assunto do amor próprio que eu falei a semana passada. Ou seja, a importância de nós nos amarmos incondicionalmente e de nós sabermos exatamente quem somos. Então, quando eu permito que à minha volta tudo aquilo que me acontece, que me vá mutando, ou seja, que me vá afastando da minha verdadeira essência, eu estou a definir quem eu sou por aquilo que são os olhos das outras pessoas. Ou seja, por aquilo que são os fatores externos. E talvez seja das coisas mais difíceis de nós conseguirmos compreender é como gerir os fatores externos de forma a não perdermos a nossa própria identidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagino que você vai atrasado para o trabalho. Você está preocupado, você está a dirigir ou a conduzir rápido porque quer chegar o mais cedo possível para não estar a sofrer qualquer tipo de represália por parte do seu chefe ou do seu superior e que a meio do caminho que fura o pneu. Se nós permitirmos que a circunstância externa, neste caso o furo do pneu, defina quem nós somos, nós imediatamente vamos ficar com o dia completamente perdido porque nós vamos pensar eu já estou atrasado, agora vou ter que chamar ou alguém para me ajudar ou vou ter que trocar o pneu, eu vou atrasar-me ainda mais. Então hoje o dia é perdido. Ou seja, eu não vou conseguir produzir absolutamente nada. Isso é, nós estarmos a deixar que um fator externo que defina quem nós somos naquele momento. E depois temos a opção B, ou uma segunda opção. E essa opção está mais relacionada com aquilo que eu vou já falar. Com uma expressão que eu utilizo com muita frequência e quem me acompanha nas redes sociais certamente já viu esta frase a ser partilhada e que faz todo o sentido. Se eu observar este imprevisto como apenas uma forma de viver a vida, porque a vida tem sempre imprevistos, então eu vou trocar o pneu da forma mais rápida possível para continuar a ter segurança no meu veículo, no meu carro, no meu automóvel, e vou chegar ao trabalho e vou tentar produzir o máximo possível no tempo que me resta até ao final do meu expediente. E, obviamente, que eu vou talvez pagar um preço por estar a chegar atrasado. Talvez no dia seguinte eu diga não, eu vou me precaver de qualquer imprevisto que possa surgir e vou sair de cedo de casa. Ou seja, eu vou antecipar a minha saída de casa 20 ou 30 minutos exatamente a contar com esses imprevistos. E isto é a maneira construtiva de lidar com essa situação. Da mesma forma como, por exemplo, um assunto que é muito abordado, quando há um divórcio, quando o marido ou a mulher nos deixa. Ok? Muitas pessoas me dizem Luís, eu fui abandonado ou abandonada pelo meu companheiro ou companheira e a minha vida está totalmente destruída. Eu não sei o que é que é de fazer, estou sem rumo e muitas vezes eu faço essa pergunta quem é você? E as pessoas não sabem responder. As pessoas dizem-me eu sou miserável, eu sou uma vítima, eu fui traído ou traída, eu sou aqui... Mais uma vez, entramos sempre aqui neste papel de vítima. Ou seja, de uma maneira ou de outra, as pessoas sentem-se vítimas daquilo que lhes aconteceu. E no caso, por exemplo, de um divórcio ou de uma separação, nós poderíamos dizer que foi a decisão de outra pessoa, do companheiro ou companheira, que acabou por ter um impacto naquilo que é a nossa realidade. E nós aqui, mais uma vez, temos duas opções. Ok? Permitir que essa situação que nos defina, ou seja, que nós viramos umas vítimas da vida, daquela situação, daquela decisão que foi tomada por outra pessoa, ou então dizer, ok, se aquela pessoa me deixou, primeiro lugar, é porque não merecia estar ao meu lado. Segundo lugar, é porque chegou o momento de cuidar de mim. E terceiro lugar, é porque a vida está-me a dar uma oportunidade de eu encontrar outra pessoa que de facto mereça estar ao meu lado. Então, aqui nós vemos as duas grandes diferenças. Primeiro, quando nós permitimos que os fatores externos que definam quem nós somos e depois aquilo que são as nossas verdadeiras raízes, ou seja, a nossa verdadeira essência, quem nós somos e a forma como decidimos reagir ao que nos acontece. E aqui vem esta grande lição de vida que eu aprendi em 2013. O que nos define, ou seja, a resposta à pergunta quem sou eu, não está relacionada com aquilo que nos acontece, mas com a forma como nós decidimos reagir ao que nos acontece. Faz sentido para si? Veja bem, se eu decido andar e estar totalmente sujeito àquilo que são os fatores externos à minha volta, ou seja, àquilo que me acontece, eu vou estar sempre num modo de sobrevivência. Se o vento hoje sopra para este lado, eu venho para este lado. Se o vento amanhã sopra deste lado, eu venho para este lado. Ou seja, na prática, eu vou andar sempre aqui em modo de sobrevivência, a naufragar durante a vida. Mas por outro lado, se eu disser o vento vem por aqui, então eu vou decidir fazer mais força para contrariar essa força e volto a estar no meu caminho. Então, aquilo que eu acredito que é a resposta para a pergunta quem sou eu, está totalmente alinhado, não com aquilo que me acontece, mas com a forma como eu decido reagir ao que me acontece. E meus amigos, não se enganem, se nós temos problemas nas nossas vidas, todos nós temos. Eu não sou exceção. Eu tenho problemas todas as semanas que tenho que resolver. Agora, há aqui duas opções. Ou eu permito que esse problema me defina, ok? ou eu escolho ou tomo a decisão de reagir a esse problema. Ou seja, focar-me na solução. Então, mais uma vez, eu volto aqui a reforçar. Não é o que nos acontece que nos define, mas a forma como nós decidimos reagir ao que nos acontece. E obviamente que aqui a reação está alinhada completamente com os três pontos de comunicação principais na vida humana. Pensamentos, palavras e ações. Então, se os meus pensamentos estão alinhados com a minha essência, com aquilo que eu sou verdadeiramente, se as minhas palavras também refletirem, ou seja, a forma como eu comunico com o mundo, se refletir essa minha essência e se as minhas ações também estiverem nessa sintonia, então eu posso dizer que estou em perfeita sintonia e alinhamento comigo mesmo, com a minha verdadeira essência. Ou seja, não são as circunstâncias que me definem, mas a forma como eu decido reagir a essas circunstâncias. Então, para você conseguir responder à pergunta quem sou eu, observe de que forma você está a viver a vida. Você está a viver a vida de acordo com as circunstâncias que lhe acontecem, ou seja, a sobreviver ou a ser um náufrago no meio deste oceano que se chama vida, ou você é aquela pessoa que independentemente das tempestades que vêm para a sua vida, você diz, não, eu vou decidir reagir, a forma como eu reajo a isto, sou eu que decido. Então, os meus pensamentos, palavras e ações vão estar totalmente focados com aquilo que é a minha essência face àquilo que é a adversidade que entrou na minha vida. Então, por mais problemática que seja a sua vida, por mais questionamentos e por mais incógnitas que você tenha e perguntas por responder, aquilo que eu lhe posso dizer é aquilo que nos define está totalmente avaliado pela forma como nós reagimos ao que nos acontece. E à medida que nós vamos crescendo e à medida que nós vamos vivendo cada vez mais, quanto mais nós tomamos as rédeas daquilo que é o poder de decisão dentro de nós, mais nós nos tornamos os comandantes do nosso navio. Ou seja, em vez de sobreviver, nós começamos a viver. E foi isso que eu fiz a partir de 2013. Agarrar a vida com as duas mãos, iniciar uma carreira que realmente me preenchia e hoje eu estou totalmente fiel àquilo que é a minha essência. Então, quando eu me pergunto a mim mesmo quem sou eu? Eu sei a resposta. Eu não preciso de divulgar a resposta aos outros. Eu apenas preciso saber dentro de mim quem eu sou e depois viver toda a minha vida de acordo com aquilo que é a minha verdadeira essência. Independentemente da vida não ser aquilo que eu quero. Eu vou trabalhando sempre de acordo com aquilo que é a minha própria verdade, aquilo que é a minha pureza, a minha raiz, ou seja, aquilo que são os meus alicerces vivenciais, seja na parte física, seja na parte espiritual e depois vou trabalhando e tentando navegar no mar da vida. Então agora pergunto-lhe, se você fizer a si mesmo a pergunta quem sou eu, qual será a resposta? Quem é você desse lado? Deixe a sua opinião nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para receber a cada terça-feira um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo dispendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.